Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar analisando nossos temas de direito ambiental. Já temos a base principiológica, a base constitucional ambiental. Vamos analisar as leis infraconstitucionais, assim como a Lei nº 6938, de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental. E agora vamos falar de um tema importantíssimo dentro do direito ambiental, que é o Código Florestal. É a Lei nº 12.651, de 2012. Então vamos tratar agora do Código Florestal. Está aí na tela. Lei nº 12.651, de 2012. Então a ideia é destacar alguns dos principais artigos do Código Florestal, os temas mais relevantes, mais cobrados em provas de concurso, mais relevantes para a prática também no direito ambiental, que se reflete também nas provas. Bom, quando a gente trata de Código Florestal, nós vamos falar muito de áreas especialmente protegidas, muito com base lá no 225 da Constituição, 225, parágrafo 1º, inciso 3, que trata da criação de áreas protegidas. Então a nossa legislação traz uma série de áreas especialmente protegidas, como as que estão no Código Florestal, como estão em outras leis específicas, como a Lei do SNUC, de Unidades de Conservação, que nós também iremos estudar. Mas é importante lembrar que a conservação prevista aí na Constituição e nas leis infraconstitucionais, nas normas infraconstitucionais, assim como no Código Florestal, a conservação não quer dizer imobilização. Então essa ideia é lá do próprio princípio do desenvolvimento sustentável. A Constituição não proíbe a utilização de recursos naturais. Os recursos naturais podem ser utilizados, devem ser utilizados, mas de forma equilibrada. Vocês lembram que os pilares do desenvolvimento sustentável são o econômico, o ambiental e o social. A tentativa de equilibrar esses três pilares. Então a utilização de recursos naturais é necessária e a Constituição prevê essa utilização. Então quando a gente fala de Código Florestal, não se trata de uma lei que proíbe a utilização de madeira, de floresta. Pelo contrário, ela regulamenta a forma de utilização. Obviamente que há áreas mais sensíveis e que devem ser protegidas ambientalmente, nós vamos destacar na aula de hoje, mas há também a previsão da utilização, da comercialização de madeira, de como utilizar os recursos florestais. Então o Código Florestal traz essa ideia de conservação, mas que não significa imobilização, não significa dizer que os recursos florestais não possam ser utilizados. Muito bem. Antes de entrar especificamente na Lei 12.651, é sempre bom relembrar as competências constitucionais em matéria ambiental, a competência material e a competência legislativa aqui nesse tema específico que é floresta. Então quem pode legislar? Quando a gente fala de competência legislativa, quem pode legislar sobre determinado tema? Então quem pode legislar sobre proteção florestal? Será que é a União? Será que são os Estados? Será que são os municípios? Qualquer um deles. Então quem pode criar uma lei florestal, um código florestal? Vocês lembram lá da parte constitucional ambiental que a competência legislativa em matéria ambiental é concorrente. Foi isso que nós vimos? Concorrente, artigo 24 da Constituição, mais o 30 que trata dos municípios, significa dizer então que em matéria florestal a União estabelece norma geral sobre esse tema. Estados e municípios também podem legislar, complementando, suplementando a norma geral da União. Isso que significa dizer competência legislativa concorrente. Isso que é preciso lembrar lá na hora da prova. Porque a competência legislativa florestal é concorrente. O que significa isso? Então imagina que em 2013, então eu falei que o nosso código florestal é a Lei 12.651 de 2012. norma da União. Será que um Estado membro em 2013 poderia ter criado o seu próprio código florestal estadual com base na competência que a gente analisou agora? Claro que poderia. A competência não é concorrente. O que significa isso? A União com a Lei 12.651 traz a norma geral sobre o tema, mais ampla, genérica. Um Estado membro em 2013 poderia criar seu próprio código florestal? Poderia. Vários Estados fizeram isso. Código florestal estadual desde que compatível com a norma geral da União, com a Lei 12.651. Então isso que é importante lá na hora das provas. Entender essa competência concorrente e o que significa. Veja como isso pode ser cobrado em prova, pessoal. Tem uma questão de prova aqui sobre competência e código florestal. Uma questão para advogado da União, concurso da advogado da União. O VOF era o seguinte. Compete privativamente à União legislar sobre floresta, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais. Certo ou errado, pessoal? Compete privativamente à União legislar sobre floresta. Só a União que pode legislar sobre floresta? Olha aí na tela. Só a União? Não, né? A competência é concorrente. A União estabelece norma geral, mas os Estados podem legislar, os municípios podem legislar. Exatamente o que eu acabei de trazer aqui. Certo? Então esse ponto é cobrado em prova. Fiquem atentos para a competência constitucional e a matéria florestal, a base constitucional da matéria. Isso é competência legislativa, para legislar sobre o tema. E o outro tipo de competência que está aqui na tela é a competência material ou administrativa. Quem pode atuar administrativamente em matéria ambiental? Quem pode fiscalizar, exercer o poder de polícia em matéria florestal? Todos os entes federados, vocês lembram, no artigo 23, a competência material é comum. artigo 23 da Constituição. O tema floresta está inserido lá no artigo 23 como competência comum. Então significa dizer que todos os entes federados, União, Estados, DF, e municípios podem atuar em matéria florestal, atuar administrativamente. Certo, pessoal? Então, ótima base constitucional para relembrar e aplicá-la aqui no tema floresta. Bom, então, o Código Florestal que interessa para a gente a partir de agora é exatamente a Lei 12.651 de 2012. Vamos destacar os principais pontos, os principais artigos dessa lei, mas priorizando o tema limitações ao exercício do direito de propriedade que são exatamente as áreas especialmente protegidas que estão lá no alto da tela. As áreas especialmente protegidas pela relevância ambiental que tem. Então, o Código Florestal traz a previsão de alguns espaços protegidos. Como eu falei no início, eu prevê a proteção e prevê também a utilização e inclusive a comercialização de recursos florestais. Mas em matéria de direito ambiental e nas provas de direito ambiental são muito cobradas as áreas especialmente protegidas que são elas que trazem essas limitações ao exercício do direito de propriedade. Há uma interferência na propriedade privada, aquelas formas de intervenção do direito administrativo que a gente pode trazer aqui para o Código Florestal principalmente com essas áreas que estão aí na tela. Área de preservação permanente são as APPs e as áreas de reserva legal. Então, essas duas interessam muito para a gente no direito ambiental. Então, nós vamos nos concentrar em APP e área de reserva legal, entender os conceitos de cada uma delas, as diferenças, as semelhanças. Os examinadores adoram misturar aqui essas áreas protegidas e suas características. Então, vamos entendê-las muito bem. Lembrando que, além dessas duas que estão no Código Florestal, há um terceiro tipo de área protegida que está em outra lei, nós vamos estudar ainda, mas só para vocês terem essa visão global, na outra lei que é a lei do SNUC que está aí na tela, que é o Sistema Nacional Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, que fala de unidades de conservação da natureza. Então, de uma forma ampla, mas global, quando falamos de áreas protegidas, áreas especialmente protegidas no direito ambiental, a gente tem duas áreas importantíssimas no Código Florestal que nós vamos ver agora, APP e área de reserva legal, e as unidades de conservação que estão em outra lei, na Lei 9985, que a gente vai ver na sequência. São os três tipos de áreas protegidas, é importante saber diferenciá-las, saber identificar o que é uma APP, o que é uma reserva legal, o que é uma unidade de conservação da natureza. Então, é isso que a gente passa a fazer a partir de agora, tratando primeiro das APPs. Então, aquele primeiro tipo de área protegida que a gente viu ali, as APPs, tem o conceito que está aí na tela do artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal. Então, vejam que ele trata como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a instabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, vejam, pessoal, que o Código Florestal fala expressamente da APP como área protegida. E aí, eu vou voltar aqui na tela anterior, aquela que fala das limitações ao exercício de propriedade, exatamente para a gente entender as características, ou uma característica importantíssima dessas áreas. É porque elas trazem limitações ao exercício da propriedade. Então, vejam um exemplo aqui de APP. Antes de a gente voltar ali no conceito, eu vejo todos os tipos de APP, essa visão da limitação exercida à propriedade é muito importante. O Código Florestal fala que 50 metros ao redor de uma nascente tem que ter vegetação nativa. Então, aqui na tela, vamos imaginar que a gente tem uma nascente aqui nesse pontinho vermelho. 50 metros ao redor, então, 50 metros de raio tem que ter vegetação nativa porque é uma área de preservação permanente. Então, vejam, se 50 metros ao redor da nascente tem que ter vegetação nativa, há uma limitação ao uso da propriedade nesse ponto da sua propriedade. Imagina, seja dentro da propriedade particular de uma fazenda, de um imóvel rural. Então, tem uma nascente ali, 50 metros ao redor tem que ter vegetação nativa daquela região. Então, há uma limitação ao uso da propriedade. Vocês concordam? Porque imagina esse proprietário, ele imaginou o seguinte já quando ele comprou a fazenda. eu vou plantar cana-de-açúcar em 100% da área dessa fazenda. Tem jeito dele fazer isso? No nosso exemplo aqui, na fazenda que tem uma nascente, não tem jeito. Com 50 metros ao redor da nascente, tem que ter vegetação nativa, não vai poder ter cana-de-açúcar. Por que que há essa proteção? Com base em quê? Então, uma limitação ao exercício da propriedade em benefício da proteção ambiental. o meio ambiente é tratado lá no direito constitucional como interesse ou direito difuso de toda a coletividade. Então, quando o Código Florestal protege ao redor dessa nascente com vegetação nativa, é para proteger a água que está ali. Aquela água vai para o lençol freático, vai abastecer a fazenda do vizinho, depois vai abastecer uma grande cidade que está ali perto. Então, vejam, a água, o recurso hídrico, não é propriedade daquele fazendeiro, daquele proprietário de terra. ele tem que preservar aquela área em benefício da coletividade. É a função socioambiental da propriedade. Então, essa limitação ao exercício da propriedade com fins ambientais está baseada no princípio constitucional, no princípio da função socioambiental da propriedade. Então, as áreas ambientalmente protegidas normalmente têm essa característica, são limitações ao exercício da propriedade, mas com base também num princípio do direito ambiental, com base constitucional. Muito bem. Então, esse primeiro tipo, o APP, que está baseado nessa limitação administrativa, na função socioambiental da propriedade, vejam logo de cara que as APPs têm uma função ambiental muito importante e que aparece no conceito. é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de, e aí várias funções ambientais, preservar recurso hídrico, estabilidade geológica, biodiversidade. Então, nesse próprio exemplo da nascente, nesse primeiro exemplo que eu trouxe, isso já fica muito claro, porque vocês lembram que eu falei que a nascente ou 50 metros de raio ao redor dela deve ter vegetação nativa para proteger a água, o recurso hídrico, é a função ambiental dessa vegetação. Então, a gente está falando de uma lei que trata de proteção de vegetação, é um código florestal que a gente está tratando. Então, por que essa vegetação ao redor da nascente é protegida ou deve ser protegida? Para preservar a água que está ali na nascente. Se não tiver vegetação ao redor da nascente, há o assoreamento, há a destruição daquela área e compromete o próprio recurso hídrico. Então, vejam que a APP ao redor da nascente tem uma função ambiental específica. Outra, a gente vai ver mais à frente, topo de morro. Topo de morro tem que ter vegetação nativa, porque se não tiver vegetação nativa no topo de morro, tem assoreamento, tem vossoroca, tem erosão, tem erosão e vossoroca. Então, vegetação no topo de morro também tem uma função ambiental específica. Vocês vão perceber a partir da análise dos exemplos de APP, que a gente vai ver agora na sequência, que essa vegetação tem uma finalidade, tem uma função específica, essa é uma característica muito importante das APPs. A finalidade de proteção ambiental, de uma função ambiental específica. Então, aí na tela, pessoal, a gente tem dois modos de instituição de uma APP. Primeiro, pela própria lei, a própria lei determina quais são as APPs, então ela mesmo institui o que é uma APP ou por ato do poder público lá no artigo 6º. Então, aqui o artigo 4º, na própria lei institui uma APP. A gente poderia pensar como assim a própria lei institui? É o exemplo que a gente acabou de trazer, muito claro. O Código Florestal fala que uma propriedade rural que tiver nascente tem que proteger em volta dela. Está instituído. Toda propriedade que tiver nascente tem que ter vegetação nativa em 50 metros de raio. Quem está instituindo essa APP? Quem está criando essa APP? A lei, o Código Florestal que a gente está estudando agora. Então, o Código Florestal cria as APPs no artigo 4º e todas elas com uma função ambiental específica. Então, vamos ver algumas delas aqui. Eu resumi lá do artigo 4º para não ficar muito extenso e trouxe algumas imagens de APP. Só o direito ambiental nos proporciona isso, estudar com essas imagens e com essas paisagens que nós vamos ver agora. e percebam a função ambiental dessa vegetação. Então, no artigo 4º inciso 1 do Código Florestal, coloquei margem de curso d'água, ele fala lá no inciso 1 as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de 30 metros até 500 metros. Então, a famosa mata ciliar aí no inciso 1 do artigo 4º essas faixas marginais de curso d'água são as matas ciliares. Por que elas têm esse nome de mata ciliar? Porque elas formam um cílio na margem desses rios, elas formam um cílio na margem do rio que evita erosão e assoreamento. Então, voltando aqui para a imagem, imagina se não tivesse essa vegetação na margem do rio e comprometer o curso d'água e comprometer o recurso hídrico. Então, vejam como essa vegetação tem uma função ambiental específica de proteger o recurso hídrico como a gente viu ali no conceito do artigo 4º. Então, margem de rio. Agora, estudando aí o artigo 4º inciso 1, vocês vão perceber que quanto mais largo for o rio, mais larga é a vegetação a ser protegida. Então, vejam na próxima imagem que deixo isso bem claro. Ainda no artigo 4º inciso 1 de mata ciliar. Então, aqui no alto nós temos uma nascente. A gente já viu que nascente tem que ter vegetação em 50 metros de raio e dessa nascente surge um curso d'água. Na parte mais estreita e no alto a parte mais estreita do rio tem que ter 30 metros de cada lado de vegetação. Vocês veem que o rio vai ficando cada vez mais largo, mais volumoso e lá embaixo à direita na parte mais larga do rio a mata ciliar já é de 500 metros para cada lado. Então, ela começou com 30 metros que era uma faixa estreita de rio e lá embaixo à direita quando o rio tem a largura acima de 600 metros aí a vegetação aqui tem que ser de 500 metros para cada lado. Então, a mata ciliar vai ser mais extensa à medida que o rio for mais largo. Então, essas medidas estão no artigo 4º, inciso 1 do Código Florestal. Peguem lá para dar uma olhada na sequência. Então, aí a mata ciliar. Outra app no artigo 4º, inciso 3, vegetação ao redor de reservatório de água. Então, também tem que ter vegetação protegida. Olha, a nossa nascente desde o início da aula que a gente está usando esse exemplo está no artigo 4º, inciso 4º do Código Florestal. Artigo 4º, inciso 4º, que fala que a app é aquela vegetação localizada nas áreas no entorno da nascente ou das nascentes e dos olhos da água perene, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros. Então, vejam um raio de 50 metros com a vegetação ao redor da nascente. Então, também, vegetação de app, de área de preservação permanente. uma área relembrando que sofre limitação ao uso. A vegetação nativa daquela região tem que ser mantida ali. Vegetação de chapada, está lá no artigo 4º, inciso 8º do Código Florestal, também a app. Topo de morro, montanha e encostas, uma declividade específica, previsto lá no artigo 4º, inciso 9º. Também, vegetação de app, também, como a função ambiental, evitar erosão. Mangue, artigo 4º, inciso 7º. Então, os manguezais, o inciso 7º fala dos manguezais em toda a sua extensão. O manguezal também tem uma função ambiental relevante que é a estabilização da água. Tem um exemplo feito em laboratório muito interessante, depois vocês procurem, inclusive, tem lá na, eu disponibilizo esse videozinho lá no meu Instagram, que mostra o reconstruído coagitado e quando ele chega no manguezal ele fica estabilizado, então ele chega manso ali na margem do rio, ele fica agitado, passa pelo manguezal e chega mansinho lá na margem do rio, então evita que a água chegue com força, chegue com violência lá naquela margem, então outra função ambiental, uma função ambiental importante dos manguezais. Mais uma aí na tela, vereda, artigo 4º inciso 11, vegetação de vereda, então são 11 incisos aí no artigo 4º, 11 tipos de APP, depois peguem para ler com calma esses tipos de APP, vegetação de área de preservação permanente. E aí a gente entra num ponto importante aqui das APPs, pessoal, que é a questão, ou a pergunta que está aí na tela, será que o Código Florestal autoriza em alguma situação a supressão de vegetação em APP? O que vocês acham? Supressão de vegetação em APP? A gente está tratando aqui de vegetação em área de preservação permanente. Será que o próprio Código fala que algumas situações essa vegetação pode ser suprimida? Pode, em algumas situações pode, fiquem atentos para a prova, a resposta está lá no artigo 8º, em algumas situações específicas, lógico, não é em qualquer situação, em algumas situações específicas, o órgão ambiental competente pode autorizar a supressão de vegetação em APP. Quais seriam essas situações? Vamos ver aí na tela. A supressão de vegetação em APP deve ser uma exceção, como eu já falei, E a resposta no artigo 8º, de acordo com o artigo 8º do Código Florestal, a supressão de vegetação em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente somente nos casos de utilidade pública, interesse social ou em situações de baixo impacto ambiental. são as três situações em que o artigo 8º autoriza a supressão de vegetação em APP. Agora, o que seria utilidade pública, pessoal? Vocês vão ver que o próprio código lá no artigo terceiro 18º traz situações, exemplos de casos de utilidade pública? Artigo 3º inciso 8º. Vamos lá no Código Florestal para a gente achar juntos situações de utilidade pública? Então, o que seria permitido, quais seriam situações que o órgão ambiental poderia autorizar a supressão de vegetação em APP? Acho aqui artigo terceiro, inciso oitavo, inciso oitavo, utilidade pública, imagina uma situação, daqui a pouco a gente volta aqui na tela, imagina uma situação, o poder público está construindo uma estrada, então vamos voltar ali para a nossa tela, imagina que o poder público está construindo uma estrada, só que aqui tem um rio e essa estrada só pode passar por cima do rio, essa estrada aqui em vermelho, só poderia passar por cima do rio e para isso, para as estruturas da construção da ponte, vai ser necessário suprimir vegetação em APP, a gente já viu que na margem desse rio, a vegetação é de APP, nessa faixa, se a gente tem um rio correndo aqui, toda essa vegetação aqui, de verde é de APP, para construir a ponte, será necessário suprimir vegetação de APP, será que o órgão ambiental pode autorizar a supressão nesse caso? Pode, pode, porque é um caso de utilidade pública, uma situação excepcional que o órgão ambiental pode autorizar a supressão de vegetação de APP para construção de uma infraestrutura de transporte, por exemplo. Olha lá, botando aí na lei, olha aí no artigo terceiro, inciso oitavo, conceito de utilidade pública, no inciso, na linha B, perdão, a linha B, as obras de infraestrutura destinadas a concessão aos serviços públicos de transporte, olha nosso exemplo aí, então esse caso é considerado de utilidade pública para fins de autorização de supressão de vegetação de APP. Tem fala transporte, sistema viário, energia, telecomunicações, rádio de fusão, mineração, dentre outros. Interesse social, já na sequência, o que seria um caso de interesse social que justifica autorização para supressão de APP? Olha aí na linha A, atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo. Que situação seria essa, pessoal? Controle do fogo justificaria a supressão de vegetação em APP? Imagina que tem um incêndio florestal de grandes proporções. Para interromper aquele incêndio florestal, é necessário fazer um vácuo, um aceiro. Você já viram um aceiro? Parece uma estrada de terra que passa no meio daquela floresta para interromper o fluxo do fogo. Quando a floresta estiver queimando, ela chega naquela estrada de terra que está cortada, sem vegetação, ela não atravessa para o outro lado, o fogo não atravessa para o outro lado, para por ali. Para controle do fogo. Imagina que esse aceiro tenha que ser feito em uma área de vegetação de APP. O órgão ambiental pode autorizar? Pode, porque é uma situação de combate e controle do fogo, situação de interesse social, que está aí na tela. Inciso 9. E o terceiro tipo, baixo impacto ambiental. Inciso 10. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Letra A. Abertura de pequenas vias de acesso interno em suas pontes e pontilhões, quando necessário atravessar de um curso d'água, etc. Pequenas vias ou situações de baixo impacto ambiental, de uma maneira geral, no inciso 10, também podem ser realizadas em uma área de APP. Vejam que são situações excepcionais, como falei no início. A princípio, a vegetação de APP deve ser protegida, mantida. Só em casos excepcionais, como esses três relacionados no artigo 8º, é que justificam a supressão de vegetação em APP. Lembrem-se que são situações do artigo 8º, não são situações para exploração comercial da vegetação de APP. São situações de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, não são situações de exploração econômica no primeiro momento e que justificariam essa supressão. Fiquem atentos também, pessoal, para o artigo 4º, parágrafo 10, que foi incluído pela Lei 14.285 de 2021. Então, parágrafo 10 fala que em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daqueras estabelecidas no inciso 1. Então, quando a gente falou da mata ciliar, aquela mata ciliar de margem de rio, o parágrafo 10 fala que lei municipal ou distrital pode definir a largura daquelas faixas, com regras que estabeleçam a não ocupação de áreas de risco, observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, previsão de que as atividades ou empreendimentos serem instaladas em app urbana devem observar os casos de utilidade pública de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nessa lei. Então, parágrafo 10 inserido pela lei de 2021. Certo até aqui, pessoal, com as app's? Então, app é o primeiro tipo de área protegida que interessa para a gente, prevista no Código Florestal. Interessa a gente entender app e agora na sequência a gente diferenciar de área de reserva legal. O que são as áreas de reserva legal? Qual a diferença dela para uma app? A gente vai falar ainda de área de reserva legal e continuar falando do Código Florestal. Até mais! casa era de av era